Item 25, processos 48.500, 415.2011.30, 471.2011.74, 510.2011.33, 642.2011.65, 644.2011.54, 736.2011.34, 1067.2011.18. A alteração dos cronogramas de implantação e do início de suprimento de energia das centrais geradoras eólicas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Corrupião, Inhambu, Tamanduá, Mirim e Teiu, localizados no município de Pintaí e Caetité, no estado da Bahia. Diretor e relator, doutor José Jirosa. A energia de reserva proveniente das centrais geradoras eólicas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Corrupião, Inhambu, Tamanduá, Mirim e Teiu foi objeto de contrato de energia associada aos empreendimentos no LER de 3 de 2011. Em 3 de julho e 14, por meio de correspondência, a empresa BW Guirapá 1 solicitou o reconhecimento excludente de responsabilidade no atraso da implantação de suas centrais geradoras, a alteração do cronograma físico, o adiamento dos termos inicial e final dos contratos de energia de reserva associada, a participação do empreendimento no LER, 3 de 11, e a determinação da ANEL à CCL para que considere a data de início do suprimento propósito, ficando afastada penalidade de encargo decorrente do atraso. E por meio de nota técnica nº 477, a SCG fez análise do assunto e encaminhou o processo de liberação desse colegiado. Em 17 de 11, esse processo foi amedistribuído e a minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradora-Geral da ANEL. Em 12 de 12, foi realizada reunião entre os representantes dessa empresa e minha assessoria por solicitação da interessada para tratar dos atrasos da obra. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de matéria do âmbito da competência da diretoria do artigo 3º A, índice do 2º da Lei 9427, com a delegação do Decreto 4970 de 2004. Aqui a questão é predominantemente técnica, então entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A tabela 1 apresenta a previsão de entrada e operação das usinas, conforme informações do relatório de expansão da oferta de energia elétrica da ANEL, publicado no mês de dezembro de 2014. E as obras estão com previsão de conclusão, com data posterior à entrada e operação das instalações de transmissão, que estão previstas para maio de 2015. Também é atrasado, mas para maio de 2015. Pode observar que nenhuma das usinas que estavam todas previstas para julho de 2014, elas vão ficar prontas a partir de junho de 2015. Então, mesmo a transmissão tendo atrasado, atrasou mais ainda. E trato de solicitação formulada pela BW Guirapá 1, que visa o reconhecimento de excludência de responsabilidade no atraso da implantação de suas centrais geradoras, alteração do cronograma físico, adiamento dos termos inicial e final dos contratos de energia e reserva associada à participação do empreendimento do LER 3 de 11 e afastamento das penalidades e encargos decorrendo do atraso. Em sua alegação, a empresa defende que o atraso no cronograma dos empreendimentos se deu em decorrência de alterações na legislação ambiental, na monosidade do órgão ambiental no processo de licenciamento e do atraso verificado no cronograma de instalação de transmissão da rede básica. A SCG, com os subsídios da avaliação negativa da SFG em relação ao pleito, entendeu que a alegação da interessada sobre mudanças no procedimento do órgão ambiental, bem como alterações na legislação correlata, não afasta sua responsabilidade em honrar os prazos assumidos no ato de autógrafo, pois a empresa assumiu espontaneamente o risco ambiental inerente ao negócio. A opção do empreendedor em licenciar conjuntamente seus parques eólicos para a participação do LER 3 de 2011 causou necessidade de desmembrar os parques após o certame. Caberia ao empreendedor avaliar o risco de licença ambiental conjunta para a participação do leilão, uma vez que não havia impedimento, que os empreendimentos fossem licenciados isoladamente. A empresa também não sinalizou a tempo o risco do atraso nas etapas finais do cronograma e se comemeteu em atendê-las, mesmo em face a supostos atrasos no licenciamento ambiental. Portanto, não pode o agente ir colecionar casos fortuitos, força maior e nem atos do poder público para apresentá-los, se necessário, no momento em que o julgar é oportuno. Assim, ficam recusados os argumentos da interessada e recomendam-se em deferimento do pedido. A SFG sugeriu a concatenação dos cronogramas de implantação dos empreendimentos de geração com as instalações de transmissão, que serão conectadas na SEPINDAI 2, com alternativa ao cronograma atual. Considerando que a previsão de operação da transmissão é maio de 15, não há benefício para o consumidor com uma concatenação para a entrada em operação dos empreendimentos de geração. Ademais, a empresa sequer solicitou tal concatenação. Pelo exposto e considerando que, com os processos em tela, voto por conhecer no mérito de deferir o pedido de exclusão e responsabilidade da BW Guirapá 1, nos atrasos da implantação das centrais eólicas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Corrupião, Inhambu, Tamanduamirim e Teiu, e manter os cronogramas originais de implantação dos empreendimentos de geração prevista nas portarias 37, 54, 53, 70, 69, 52 e 36, todas de 2012 do MME. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer no mérito de deferir o pedido de exclusão e responsabilidade da BW Guirapá, que nos atrasa a implantação das centrais geradoras eólicas, nos termos do voto do relator. Próximo.